E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Rafa do canal Programador Lhama e vamos lá, vamos continuar com essa nossa playlist de padrão MVC em Python. Na nossa última aula, a gente chegou a falar sobre essa nossa pasta main, sobre como que a gente criou uma espécie de gerente de processos aqui para coordenar as atividades, as execuções que a gente foi fazendo aqui no nosso projetinho. E também, nós falamos sobre essa nossa pasta aqui que se chama Constructor, em que ela vai construir os processos que nós vamos utilizar. Aqui que vai estar armazenado todo o MVC, os views, o controller e também, dependendo, se necessário, os modules. Então, beleza. Antes da gente continuar, já vou pedir para você deixar o like no vídeo, me ajuda aqui no canal, se inscreve também para receber mais conteúdos e bora lá. Hoje a gente vai falar especificadamente sobre essa pasta aqui que são as views, aliás. A gente já fez uma brincadeira aqui para mostrar essa nossa página aqui de introdução, mas agora a gente vai entrar um pouco mais adentro e explicar exatamente qual é a lógica de uma view. Vamos lá. Eu vou puxar aqui para baixo e eu sei que você lembra desse diagramazinho que a gente fez na nossa última aula. Pois é. Eu deixei aqui separado porque as views em si vai ser como se fosse uma última camada para nós trocarmos informações com o nosso usuário. Então, a gente não vai ter lógica nas nossas views. As views têm que ser totalmente burras. A gente vai somente trocar informações com o usuário. Ou seja, o usuário me manda uma mensagem, a view coleta. O meu controller vai devolver uma informação para o nosso usuário e a view vai formatar essa informação para que ela venha de uma maneira harmônica para o nosso usuário. Deixa eu mostrar também em código como que eu faço isso aqui para ficar mais explícito o que a gente está querendo demonstrar. Eu vou fazer aqui um arquivo que vai se chamar peoplefinderview.py Aqui não é ponto, aqui é underline. Beleza. Ou seja, eu vou fazer uma visualização, uma view para um buscador de pessoas. Eu vou chegar aqui e fazer o seguinte, olha, class, people, finder, view. Vou deixar isso aqui como uma classe. E vou fazer um método que vai ser o seguinte, olha, findPersonView. Esse é selfie. Vou colocar um selfie aqui para falar, né? Que nós estamos dentro do contexto dessa classe. Aqui eu vou retornar um dicionário. Só que eu quero antes fazer uma coisa aqui, olha. From typing import dict. Eu vou querer pegar esse tipo de dicionário para eu falar assim, olha, estou retornando um dicionário. Como assim? Eu vou fazer uma coisa também. Sempre que eu chamar essa view aqui, eu quero que a tela fique limpa. O meu terminal fique limpo. Então, eu vou fazer o seguinte, olha, import OS. Beleza? E agora a jogada está o seguinte. OS. System. Aí, eu vou copiar aqui da minha colinha, que é tanto esse CLS, duas barras horizontais, verticais, perdão, e esse clear aqui para ele funcionar tanto em Windows quanto em Linux. Ou seja, eu vou limpar a minha tela. Feito isso, eu vou chegar aqui e falar o seguinte, olha, eu vou requisitar para que o usuário, ele me informe, olha só, print, buscar pessoa. Ou seja, eu vou falar para o usuário que eu estou entrando aqui na feature de buscar pessoas, né? E eu vou pegar um name que vai vir de um input, que vai ser o seguinte, olha, determine o nome da pessoa para busca. Dois pontos. Então, nota que o que eu estou fazendo aqui, olha, é simplesmente coletando um tipo de informação e a partir disso, olha só, person finder information é igual a um dicionário em que name vai ser o próprio nome que eu mandei. Ok, e vou retornar name e pronto, acabou. Você consegue enxergar que isso daqui vai ser mais ou menos como se fosse uma tela em HTTP ou como se fosse alguma troca de informação básica com o meu usuário? Eu só estou pegando aqui, olha, o que ele quer em si, né? Estou falando aqui, olha, que isso aqui é uma busca de pessoas, estou pegando o nome e retornando ele como se fosse um dicionário. Não tem lógica aqui. Esse person find information aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa informação e eu vou jogar para o controller. Aqui na view, eu só peguei, só coletei a informação. Vamos para um outro exemplo aqui de view para ficar bem fixado? Vou voltar aqui para cima, né? Vou fazer aqui, olha, people register view.py. Vamos fazer um registrador de pessoas. E com isso, né, a gente vai fazer, cara, bem similar. Eu vou copiar até mesmo essas importações aqui, olha, de OS de sistema operacional e esse dict aqui, né? É class people. Na verdade aqui não vai ser finder. Aqui vai ser people register view, certo? E eu vou colocar aqui, olha, def registry person view, colocar um self e vou retornar também um dicionário do mesmo jeito como foi anteriormente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou querer limpar a tela quando ele cair aqui também. Então eu vou copiar esse OS system aqui. Beleza? E agora vamos fazer o seguinte. Vou fazer um print aqui, olha. Cadastrar nova pessoa. Vamos dar uns barra N aqui. Isso aqui é para dar espaço, né? Quando a gente for printar essa informação, né? Aí, olha só. Name. Eu vou jogar um input aqui para pegar do meu teclado, né? Então, olha só. Determine o nome da pessoa. Beleza? Age input. Determine a idade da pessoa. E a mesma coisa a gente vai fazer aqui com o height, que é a altura. Então, eu vou colocar um input aqui, olha. Determine a altura da pessoa, dois pontos. Agora, eu vou chegar aqui. New person informations é igual a um dicionário em que a gente vai ter, olha. Name. Name. Pessoal, estou colocando assim para ficar bem didático, tá? Age. Age. E a altura, né? Height. Vai ser height. Beleza? E aí, a gente retorna new person information. Você está vendo que isso aqui vai ser literalmente uma tela de cadastro? Em que eu poderia, por exemplo, trocar isso daqui por um template do Django. Em que eu poderia trocar isso daqui, por exemplo, para pegar as informações em uma requisição HTTP. Imagina que isso aqui é uma rota de HTTP e eu estou pegando as informações que tem dentro do body. O que eu quero falar, pessoal, é que a view em si, olha só, ela não tem uma lógica em si. Ela é troca de informação. No caso, a gente está fazendo essa informação aqui, olha. O usuário está chegando e está mandando, né? A gente vai trabalhar também com essa daqui, olha. Depois da view, o controller vai mandar para a view e nós vamos mandar para o usuário. Isso daqui também nós vamos deixar explícito no projeto. Mas, por hora, nota que é só isso, né? É só isso. Aí eu vou chegar aqui em main e eu vou fazer o seguinte, vou construir tudo no meu processo. E isso vai ficar bem didático quando a gente colocar também os nossos controllers. Mas, por enquanto, eu vou fazer o seguinte, olha só. No constructor, eu vou chegar aqui e colocar, olha. PeopleFinderConstructor.py Nota uma coisa. Eu, geralmente, gosto de colocar nomes similares na arquitetura MVC para etapas similares. Então, olha só. Um PeopleFinderConstructor, ele está associado a um PeopleFinderView. Mesma coisa, aqui, olha, PeopleRegisterView, eu vou ter aqui, olha. Um PeopleRegisterConstructor.py. Quando eu criar minha pasta aqui, olha, de controllers, eu vou ter um PeopleRegisterController. Eu vou ter um PeopleFinderController. Mas, beleza. Já que nós estamos aqui, vamos continuar. Vou colocar aqui, olha. Vou colocar aqui, olha. FromSrc. Eu estou no PeopleFinder, né? PeopleFinderViewImport. Aí, deixa eu ver como é que eu escrevi. Deixa eu fechar aqui. Vamos deixar só esse cara aqui aberto nessa minha aba. Deixa eu ver como é que eu peguei o meu PeopleFinderView. Isso. Essa é a minha classe aqui, olha. PeopleFinderView. Beleza. E eu vou fazer a mesma coisa que eu cheguei a fazer, né? Uma função que vai se chamar PeopleFinderConstructor. Aqui eu deixo com o mesmo nome do arquivo mesmo, né? Não tenho tanto problema com isso. E aqui, olha. PeopleFinderViewObjeto vai ser PeopleFinderView, assim, para eu falar que eu criei, né? Instanciei um objeto. Aqui no nosso Constructor vai ser muito interessante porque logo aqui embaixo vai vir o Constructor. Não, peraí, o Controller. Vou ficar trocando esses nomes aqui de Constructor. O Controller é foda, né? Mas logo aqui embaixo vai vir o Controller. Que vai ser, né? Muito parecido com isso daqui. Só que, Controller. Enfim. Eu vou chegar aqui, olha. PeopleFinderView. E eu vou acionar o método dele, que é esse aqui que nós criamos. Olha, nós criamos essa tela. Então, olha só. PersonFinderView. PersonFinderView. E ele vai me retornar, vamos lembrar? PersonFinderInformations. Vou deixar aqui. Beleza. Deixa eu fechar aqui para a gente ter mais espaço. E aqui, olha. Logo aqui eu vou pegar e vou enviar para o Controller. E aí eu vou ter, logo nessa parte aqui, olha, do Constructor, né? Essa interação aqui, olha. Da View jogando informação para o Controller e o Controller trabalhando. Olha, o nosso Constructor vai fazer esse processo aqui, olha. Assim como ele também vai fazer esse processo aqui do retorno, da volta. Beleza. Mostramos aqui algumas coisas. Eu vou deixar desse jeito aqui em si. Vou vir aqui agora. Vou voltar aqui, olha. Na verdade, antes de eu ir no ProcessHandle, deixa eu fazer também o PeopleRegister. Deixa eu fechar essas abas aqui. Pegar aqui o PeopleRegister para ser o nosso apoio, né? Nossa View aqui para ser o nosso apoio. E beleza. Vou colocar aqui, olha. From src.views. Deixa eu ver dois segundinhos se eu coloquei views aqui. Olha, eu não coloquei. src.views. Isso. No PeopleFinder aqui, olha. Agora ele está, olha. src.views. Belezinha. Vamos lá. src.views. ponto. People Register View Import. Deixa eu ver como que eu escrevi aqui, olha. PeopleRegisterView Vou importar ele aqui. Importei. Beleza. Então, por enquanto, tudo certo. def people register constructor vai ser uma função em que nós vamos pegar, olha só. Esse PeopleRegisterView que vai ser um objeto. Então, a gente vai escrever register view vai ser igual a isso daqui. Objetos, a gente geralmente escreve, né? é em SnakeCase que é esse cara que é o SnakeCase e geralmente a gente constrói classes com PascalCase que é separados por letra maiúscula. Beleza. E eu vou chegar aqui e vou fazer o seguinte. A gente vai receber essas informações aqui, olha. De NewPersonInformations certo? que vai ser desse PeopleRegisterView a partir do método que nós vamos utilizar que a gente criou aqui, olha. RegisterPersonView. Estou indo e voltando aqui na classe para tentar mostrar a ligação que eu estou fazendo entre os elementos aqui, né? E aí, né? Em tese a gente retornaria aqui com o controller. A gente vai fazer isso exatamente na nossa próxima aula para a gente entender o que é o controller. Ok. Fizemos isso aqui. Eu vou fazer o seguinte. O constructor ele está feito para esses dois caras aqui. Está incompleto porque falta o controller, né? Pelo amor de Deus. Mas eu posso chegar aqui no meu ProcessHandle e fazer o seguinte, olha. From. Ponto. Constructor. Ponto. Vamos pegar o PeopleFinder. Ponto. PeopleFinder. Constructor. Import. A gente tem a nossa função aqui, olha. Com o mesmo nome, né? do arquivo. Então, do arquivo PeopleFinder. Constructor. Import, né? A nossa classe. A nossa função, na verdade. PeopleFinder. Constructor. A mesma coisa from. Ponto. Constructor. Ponto. Eu vou pegar aqui, olha. PeopleRegister. Constructor. PeopleRegisterConstructor. PeopleRegisterConstructor. Feito isso, eu vou colocar aqui, olha. O comando 1, né? Que ele é o da gente encontrar. Deixa eu ver qual que era o nosso comando 1 mesmo. Ele está aqui, olha, no nosso Introduction Process. Olha como é que está bem descritivo aqui os processos que a gente está fazendo, né? O nosso Introduction Process, que está aqui no First View. O 1, ele é cadastrar pessoas. Beleza. Então, eu vou voltar aqui no meu Process for Handle, né? O Encontrar Pessoas é aqui no 2. E o Registrar Pessoas é aqui no 1. Nota como que a gente fez aqui, né? Esse Start. Ele está bem limpinho. É bem tranquilo. Quer ir ver como é que está a construção de tudo? Vai para o Constructor aqui ou ali. Então, por enquanto, é isso aqui que nós temos. Se eu chegar aqui no meu Terminal e rodar isso, Python 3 João.py, beleza. Olha só, sistema cadastral. Vamos cadastrar a pessoa? 1. Beleza. Nota que ele limpou a tela, né? Então, vamos voltar aqui, olha. Olha, ele limpou a tela. Ele está aqui, olha. Limpou a tela. Cadastrar nova pessoa. E ele parou nessa linha. Determine o nome da pessoa. Vamos colocar qualquer coisa, cara. Não sei. Jacó. Determine a idade da pessoa. 23. Determine a altura da pessoa. Eu vou colocar 1. 75. Vamos falar em centímetros. Beleza. Mas, como ele não tem ainda uma formatação, olha só, de volta, ele não está formatando a informação de volta para o usuário, está aparecendo de novo a minha tela inicial, né? Só que, nota aí que, assim, essa parte foi feita, né? É como se a gente tivesse uma nova tela em si. Tanto que eu posso colocar aqui, olha, cadastrar pessoas no meu comando 1. Na verdade, é buscar pessoas por nome, né? E é como se eu tivesse uma outra tela. A Viu só está pegando informações e está mostrando para mim e coletando aquilo que eu estou digitando aqui, né? Osvaldo, sei lá, né? E aí, a gente vai jogar essa informação agora lá no nosso controller para entender como é que isso daqui vai ser, né? Ou seja, a gente vai fazer esse caminho aqui, olha, da Viu para o controller e levando as informações que nós estamos coletando do usuário. Bom, pessoal, por hora, o projeto, ele ficou assim, né? Já entendemos como é que funciona as nossas Viu, né? Lembrando, elas têm que ser totalmente sem lógica. Olha só, são processos aqui só de troca de mensagens. É literalmente isso, né? E a gente vai, na nossa próxima aula, entender como é que funciona os controllers e como, né, que a gente coloca lógica no nosso projeto, né? As famosas regras de negócio. Bom, pessoal, por hora eu fico por aqui. Muito obrigado e até a próxima.